Oh, Raqueira, amor do meu Brasil! E esse é o especial de Romeu Cabaré pra todos vocês, tá certo? Tá no nosso disco! Me desculpe, moarinha Sei que você é casada Mas seu jeito me agrada Preguei doce rainha Apesar de não ser minha Penso em você toda hora E se fosse minha senhora Eu só andava ao teu lado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora Moreninho, seu marido Mete a cara na cachaça E em todo canto que passa Fala o que faz contigo Diz que lhe dará castigo E toda noite você chora Meu coração nessa hora Fica triste e machucado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora Morena, seu casamento É simplesmente fachada Você vive ameaçada Você vive ameaçada Que eu já fiquei sabendo Quando ele chegar Bebendo, o medo te ababora Mande esse corpo embora E venha me ver do meu lado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora O seu olhar me condena Me tornei um pecador Por desejar o amor De uma mulher casada Por ela vendo a manhã E só Deus e Nossa Senhora Pra mim guia mundo afora Com essa mulher do lado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora Farei de tudo o meu bem Pra ganhar seu coração E juro por Deus Que não desejo mal a ninguém Mas se caso esse alguém Que é contigo hoje embora Venha morrer Qualquer hora Eu vou pro lugar do finado Por você eu vendo o gado E nós dois vamos embora Oh, saudade dela Isso é o meu cabaré Segura vaqueiro